A gente sabe que o Bitcoin está sendo aí aderido por vários países do mundo, em alguns lugares com certas restrições, em outras com uma maior liberdade, mas como moeda oficial praticamente só é o Salvador mesmo. E o que aconteceu com o El Salvador depois de tudo isso, né? Será que tem sido bom para o país? Porque enfim, o Bitcoin despencou pra caramba. Mas aí é que tá, apesar da baixa do Bitcoin, aparentemente a entrada do El Salvador nessa que é a principal criptomoeda do mundo tem sido muito positivo aí pra nação. Então vamos entender esse ponto, já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like aí nesse vídeo, isso ajuda bastante. E olha só, El Salvador que adotou o Bitcoin como moeda legal, isso em 2021, viu seus títulos em dólar superarem a maioria dos títulos de países emergentes com um retorno de 70% em 2023. A grande recuperação dos títulos do país atraiu o interesse de vários gigantes institucionais como JP Morgan, Elton Vance, PGM Fixed, enfim. E diante das circunstâncias favoráveis, o presidente Bukele disse, abre aspas, eu avisei. Além dos gigantes institucionais, empresas como Lord Abbott, enfim, aqui tem outros nomes, também adicionaram títulos de dívida de El Salvador aos seus portfólios desde abril, informou o Bloomberg. E Paolo Arduino, diretor de tecnologia da Bitfinex, disse ao Comente Alegrafo que o desempenho dos títulos de El Salvador é um sinal claro de que os investidores estão apoiando as políticas financeiras do governo Bukele e demonstram interesse renovador em investir na história de El Salvador. El Salvador, acrescentando, abre aspas, como a primeira empresa a receber uma licença de ativos digitais no país, estamos observando um interesse significativo na emissão de ativos digitais e investimentos em energia renovável que o país tem em abundância e está sendo usada para mineração de Bitcoin e para fornecer mais energia para a rede elétrica nacional. Então o que acontece? El Salvador, apesar da queda do Bitcoin, ou seja, proporcionalmente a quantidade que eles compraram em Bitcoin quando cotado em dólar está bem baixa, só que a inovação apresentada pelo país e o pioneirismo no aspecto de usar Bitcoin como moeda oficial é algo que fez El Salvador crescer demais. Claro que tem outras coisas acontecendo como a política de tolerância zero ao crime, ele acabou com as facções e tudo, tem muita coisa rolando em El Salvador, só que isso daí foi o ápice, o epicentro de toda a inovação que está acontecendo no país El Salvador. El Salvador, eles tiveram um problema com a sua própria moeda, tiveram que adotar o dólar como moeda oficial porque não deram conta de, não conseguiram criar credibilidade para uma moeda própria e agora adotaram o Bitcoin como uma moeda paralela, como uma moeda oficial. Paralela não é oficial, mas enfim, nesse caso o Bitcoin é oficial sim. Então o país se deu muito bem, porque ele ficou muito bem visto por conta dessa ação e ele está crescendo bastante e a questão é, quem demorar vai ficar para trás e o que acontece é que a gente vê que não adianta você querer investir em Bitcoin quando todo mundo já estiver usando. Não adianta você esperar todos os países agora estão usando Bitcoin, então eu vou começar a usar e vai anunciar aquilo como se fosse o máximo. Então se fosse para o Brasil como nação entrar no Bitcoin oficialmente, esse era o momento. O cara lá, o favoritinho da Argentina, ele está falando de dolarizar o país, mas ele é totalmente pró Bitcoin, pró criptomoedas. Então se a gente bobear, a Argentina passa rapidinho na frente do Brasil. A Argentina não está igual a Venezuela, não está destruída igual a Venezuela, mas esse cara ganhando, o cara dolarizando o país e viabilizando o caminho para o Bitcoin, o Brasil fica para trás. O Brasil com esses recursos que tem, com a força de trabalho, com o espaço territorial e tudo mais que tem, talvez até consiga ficar para trás da Argentina, se os caras fizerem isso. Então, não que eu seja a favor de governo, seja a favor do Estado, é que a gente tem que ser realista, né? Você fala assim, ah, mas qual é a solução para o Estado, né? Para o governo brasileiro? Ah, nem deveria existir Estado. Não, eu entendo o pessoal que tem esses ideais libertários e aparece muita gente que vem aqui dar esse tipo de resposta aqui no canal, né? Beleza, mas desculpa, mas sua resposta não ajuda em nada. A gente tem que pegar, tem que ter em mente que existe um governo e que esse governo governa para um bando de brasileiro retardado. Que quer mais Estado, quer depender do governo, quer mais auxílio, quer mais ajuda, ao invés de fazer com que a sua prosperidade supere tudo. A pessoa não quer prosperar, ela quer ser ajudada. Infelizmente, essa é a mentalidade do brasileiro comum. E com isso, a gente vê que a gente tem que agir dentro de um ambiente que tem essa mentalidade. Não tem outra alternativa. Eu sei que seria talvez melhor se não tivesse Estado, se não tivesse governo, ou se fosse um governo menor. Mas, dentre as alternativas que a gente tem, eu acredito que a adoção do Bitcoin seria algo muito forte, muito poderoso para o Brasil. Ia impulsionar o Brasil aí diante do resto do mundo. E ainda faria, e ainda ia dar um up aí no preço do Bitcoin. Mas e você, o que você acha a respeito? Será que o Brasil deveria aderir ao Bitcoin, considerando-a como uma moeda oficial? Coloca aí nos comentários. Até mais.